Música Fala rapaziada, beleza? Um vídeo que sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no amanhã De uma série de Dimensão X E bom galerinha, estamos aqui no episódio número 36 Eu acho que se eu não me engano, velho E mano, o feedback não sei se está muito bom Aqui na série, galera, então eu queria agradecer A cada um de vocês que apoia a série aqui Beleza, mano? Muito obrigado mesmo Então se você curte a série E quer mais, por favor Deixa o seu like, beleza? Bom, o que eu fiz no último episódio Nem eu lembro, porque eu gravei meio doente Dava meio mal, mas eu se eu não me engano A gente pegou algum pokémon Deixa eu pôr esse computador aqui Que aí eu lembro, vamos ver Vamos dar uma olhada aqui Pegamos um B-Sharp Pegamos um Coisão Vou achar o Atos, também pegamos um Growlite Hum, beleza Beleza, beleza, beleza Deixa eu levar esse computadorzinho aqui Embora comigo, né? Bom, o que eu fiz galerinha? Eu consegui, eu peguei seis cristals aqui O caso me deu alguns também Pra trocar com esses Move Tutor Sem encontrar algum que troque, tá ligado? Por esse cristal Então, mano, é muito bom, velho Vamos ver se esse daqui troca Cadê aqui? Ah, não, não é Move Tutor É coisa Vou batalhar aqui contra ele Ele tem um... Foi... meu Deus, mano O meu Blazgen tá muito forte, cara E eu não falo que é pouco, não Ele tá muito forte mesmo, mano Mesmo, mesmo, mesmo Ele tá muito forte Muito forte, muito forte Meu, eu quero tanto um Ho-Ho e um Raikosa, mano Vocês não fazem ideia, galera O quanto que eu quero, mano Juro Vocês não fazem ideia O quanto que eu quero um Ho-Ho e um Raikosa, mano Caraca, meu Eu já voei, galera Tipo, já voei em offline, mano Atrás de um Ho-Ho Já voei Mano Impossível, eu juro Impossível É muito impossível encontrá-lo, velho Sério Mas eu vou encontrar Eu vou encontrar Se alguém souber aonde que spawna eles, galera Deixem aí nos comentários também Pra mim saber, beleza? E, mano, eu quero muito Um time com um Ho-Ho e um Raikosa, mano E o Luger, né Também, né Se achar um Luger também Pode vir Imagina, o time perfeito Ho-Ho, Luger Ho-Ho, Luger, Raikosa Mewtwo Eu colocaria um Dragonite E um, sei lá Um Blaze Não sei, tá ligado? Nossa Senhora Ia ficar muito AP, mano Nossa Senhora Isso daqui é Move Tutor? Não, né Não é 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 Beleza Eu queria achar alguns Move Tutors Pra ver se eles trocam os ataques Tá ligado? Também não é Caraca, meu Complicado de achar Quando você não quer achar Você acha, tá ligado? Quando você quer Você não acha Que droga, velho Que droga Olha, o que é um Boss? Não Não é um Boss, não Tá Tá bom, tá bom Relaxa Vamos por aqui Isso daqui é o que É um Move Tutor também Caraca, meu Que complicação, velho Que complicação, mano Caraca Que coisa chata Tá Ok, 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 ok Mas eu acho que eu vou me matar E vou lá pra casa, velho É, eu vou fazer isso Vou fazer isso Barra Kill Beleza Vou spawn aqui na nossa Calzinha Bonitunha Calzinha Bonitunha Calzinha Bonitunha Calzinha Bonitunha Beleza Beleza Sablo aí Tá Caraca, velho Será que a gente não vai encontrar Nenhum Pokémonzinho legal Pra gente capturar nesse episódio? Caraca, não é possível não, meu Não é possível não Que a gente não vai encontrar Um Pokémonzinho da hora Pra gente capturar Ah, galera Eu não mostrei pra vocês Mas olha o que eu e o caso Começamos a Mano Sai, velho Beleza Não matei? Mato Beleza Ganhei 9 de experiência Meu Deus do céu, hein Beleza Olha o que eu e o caso Começamos a fazer aqui, galera Olha isso daqui Olha isso daqui, gente Começou Falta só um pouquinho aqui, ó Falta, mano Poucos blocos Pra gente acabar O nosso ginásio, galera Sim O ginásio aqui Da time Aqua, mano Nossa Muito louco, né, velho Nossa Sério Tá muito louco Vai ficar muito louco Ele, sério, mano Sério Vai ficar muito da hora, mano Muito, muito mesmo Deixa eu ver um negócio Isso daqui Isso daqui eu tenho 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 Só, né É, eu já tinha todas praticamente E, meu Me falaram que eu não fiquei agradecido Pelo presente no Montalvão Cara, eu gostei Pra caramba, tá ligado Gostei, gostei Falei obrigado Mas, tipo Não tem muito o que eu fazer, tá ligado Sei lá Tipo, você não vai ficar Nossa Senhora Só se fosse uma Master Ball, né Montalvão Quando dá uma Master Ball Assim, tal Tá ligado Tá ligado Eu aceito Eu não ligo É Tá ligado, né Tá ligado Mas tudo bem Que eu tenho uma Master Ball Já Que é a nossa Park Ball, né Tá Nossa Espanha um Tionitário Do nada, velho Do nada Mas, ok Vamos voar por aqui Por cima Eu quero ver se a gente Encontre alguma coisinha, mano Que eu não quero ficar Nesse upload No 0x0, não Não quero ficar No 0x0, não Falar pra você Que eu não quero Ficar no 0x0, não Ah, mano Ah, mano Um Absor Absor é bom, mano Foi um Absor Vou pegar um Absor Errei 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 Vou, vou, vou Deixa eu ver se mata Com o Home Hit Hum Meu Deus Eu quase usei a Park Ball Em cima dele Meu Deus Vai Vai Vai, pessoal Fica 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 Ficou 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 Já Ficou Ficou Boa Boa Capturamos Ok Caraca, tem vários Absors Aqui, mano Caraca Caraca Olha o Poker Aqui Meu Deus Eu achei que era o Lugia Eu achei que essa merda aqui era o Lugia Eu achei que essa merda aqui era o Lugia Mano Juro que eu já entrei em desespero, mano Juro por Deus que eu entrei em desespero, mano Que o meu coração, ele travou por alguns segundos, mano Nossa, irmão Nossa, cara Nossa, que raiva, mano Nossa Eu fiquei muito triste agora, velho Nossa, você não tá ligado Eu fiquei muito chateado agora Nossa Senhora Eu achei que era o Lugia, mano Nossa, eu achei que era ele Falei Nossa, é agora É agora que eu vou pegar o meu lendário Aí vai lá Hum, não é Não é, mano Ah, velho Mano, bem triste, viu Bem triste Isso daqui é o que, mano Nossa, é um Arbitrage Boss, mano Calma Caraca, mano Tô errando tudo Mano, tá me irritando, velho Aí foi Nossa, 86 Meu Deus Meu Deus Ele arrebentou uma coisa Ele arrebentou Vai, Blazik Vai Meu Deus, matou 3 minutos Beleza Não veio nada de bom, velho Caraca, mano Não veio nada de bom, mano Nossa Aqui Vai, mata logo Beleza, matou Ah, meu inventário está lotado Nossa, velho Eu juro pra você Que eu achei que era o Lugia, mano Nossa Eu fiquei muito chateado Quando era apenas uma coisa Eu vou dar um Poker Hill aqui Que não está tendo não, galera Ficar Sem voar aqui Vamos lá, noctown, mano Nossa, eu fiquei muito triste agora, velho Nossa Nossa, cara Eu fiquei muito triste Nossa Que raiva, mano Que raiva Nossa Que ódio, velho Que ódio Não era um Lugia Era apenas um Scammer Complicado Complicado essa vida Olha o outro noctown ali Pô, mano Eu achei que era, mano Nossa 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 Eu estou muito triste, cara Muito triste Nossa De quem que é isso? De quem é isso daqui? Que legal Que bonitinho Que bonitinho, mano Que bonitinho Nossa Que legal, velho Olha isso Tudo organizadinho e tal É da Miss Certeza, mano É da Miss Certeza Será que a Miss tem um Ai, ela tem a XP Sherrod Ai, depois eu vou pedir pra ela Me dá Muito bonitinho Nossa Olha a Miss Está cheia de Pokéball Ela também Olha isso Fastball Hellball Deus que Caraca A Miss está cheia de coisa, mano Da hora Da hora Da hora Nossa Que legal que está a vidrinha da Miss aqui, mano Sério Que da horinha, velho Nossa senhora Que louca Que louca Que louca Que louca Bom, galera Eu voltei aqui pra casa Infelizmente eu não achei nada Eu queria achar, né, cara Tentei também achar o portal do Dens Lá, mano Que me falaram lá Que tem vários pokémonzinhos Eu não sei, velho Não sei Não sei Eu não sei Eu queria encontrar, mano Que complicado, mano Complicado Eu não tenho aquele Aquele olho Se alguém souber Achar o portal Mais fácil E também, meu Pode deixar nos comentários Por favor Que é muito importante Pra mim também Beleza, galera Que, meu Se vocês deixarem aí Nos comentários Como que eu faço Pra achar o portal Dário Beleza, galera Eu tô guardando Pro Raikosa Pro Hoho Ou pro Lugia, né Eu tô entrando Entre esses três aí Então Vamos ver certinho Qual que eu vou pegar Nos próximos episódios Beleza Bom, galerinha Eu vou ficar nesse episódio Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aqui Like, favorito Embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza Hoje eu vou mostrar Mais alguns vídeos No canal Então fiquem super ligados Aqui no canal Beleza Que, mano Vamos ter vídeos Muito Mas muito legais Beleza E quanto que falta Pra encher Faltam 132 Só, velho Faltam 132 Pokémons Pra eu encher Isso daqui Nossa, velho Vai ser muito louco Quando eu tiver Ela cheia, velho Nossa senhora Vai ser muito bom Juro, caraca Bom, então É isso aí, galerinha Eu vou ficando Com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você Você já sabe Você deixa aqui O like, favorito Embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Hoje eu vou mostrar Mais alguns vídeos No canal Então fiquem ligados Também E também fiquem ligados No meu Twitter No meu Instagram E no meu Snapchat Beleza? Então é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui!